Vem, é a hora do caixa iluminado aqui no Balanço Geral, ó. Na nossa última gravação, eu estive na loja Rede Economia de Nilópolis. Dá uma conferida como é que foi. Vem, que é pra você ganhar no caixa iluminado, iluminando o Rio de Janeiro. E eu te explico, você vem pra Rede Economia, vem, vem. Você enche o seu carrinho e naquela hora de passar no caixa, é... Se aquela luz em cima dele acender, é bingo, você não paga nada das compras. E é por isso que hoje, ó, a gente tá no bairro de Olinda, alô, Nilópolis. E eu quero saber quem vai ganhar, hein? Olha, Nilópolis, ligadinha na Record TV Rio e na Rede Economia. Olha, o cliente tá passando carne. Daqui a pouco o caixa vai acender, é só esperar. Tá passando costela. Olha a couve aí que pode ser da feijoada e acendeu. Caixa número 6! Aqui! Fala pra mim, seu nome. Rafael. Rafael, sabe como é que funciona? Sei. Tudo de graça vai passando que eu quero ver. O último produto agora, 634,35, Rafael. Valeu ou não valeu? Muita coisa, muita coisa. A pergunta é, tem produto da Sadia no carrinho? Cadê? Ali, já mostraram. Segunda fase, vem comigo, vem comigo, Rafael. Tá aqui, ó, o carrinho do Rafael. Tá aqui o carrinho da Sadia pra ganhar agora. Tem que saber o slogan da Rede Economia. Tá nervoso, Rafael? Tô, bastante. Fica nada. Vamos lá, valendo o carrinho da Sadia. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Ele ganhou! Bate palma pra ele. É tudo pra você economizar mais. É muito bom. Você também pode sair com o carrinho lotado e sem pagar nada. Anota que amanhã eu estarei na loja Rede Economia de Santa Rosa, Niterói, na rua Doutor Mário Viana, número 663, com mais um caixa iluminado pra você, cliente da Rede Economia. Não deixa de não, tá? Se aquela luzinha que fica em cima do caixa acender, bingo, você sai sem pagar nada. O caixa iluminado da Rede Economia de Santa Rosa é amanhã e eu tô esperando por você. Corre pra lá, hein?